Passa leve no meu lábio a língua Enquanto lá fora a lua míngua Diz que tem alguém Tem com quem andar Diz que tem, diz que tem Sabe bem a hora de se recolher Não se corre o risco de perder E eu que tenho alguém Tenho com quem andar Digo ter Eu também Um calendário lunar Um calendário lunar Um calendário lunar Um calendário lunar Passa leve no meu lábio a língua Enquanto lá fora a lua míngua Diz que tem alguém Tem com quem andar Diz que tem Diz que tem Diz que tem Tenho com quem andar Diz que tem Diz que tem Diz que tem Sabe bem a hora de se recolher Não se corre o risco de perder Eu que tenho Eu que tenho alguém Um calendário lunar 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 Sous-titrage FR Pays-Bas E aí